Música Senhoras e senhores, vocês estão assistindo em transmissão direta a cores, o lançamento do primeiro auto shopping de Ipanema. Auto shopping Palácio Astoria, o primeiro centro comercial em toda a zona sul com estacionamento para clientes. A solução mais inteligente para o comércio de Ipanema. E atenção para o primeiro cliente. Estacione na garagem, Sebastião, aqui tem garagem, vamos economizar gasolina. Sim, madame. Auto shopping Palácio Astoria, lojas e galeria com ar-condicionado e estacionamento para você fazer as suas compras. Pagamento em 60 meses, informações e vendas no local. Palácio Astoria, o ponto onde Ipanema vai parar para comprar. Rua Visconde de Pirajá, 595. O projeto de incluso pese à lahir, para comprar. Rua Visconde de Pirajá, 595. Obrigado.